Obrigada por terem tudo aqui, hoje a gente vai falar sobre o level design, lembrando que é só uma introdução aos conceitos principais do level design, porque se a gente realmente fosse sentar e discutir o level design como realmente é praticado, a gente já passa meses e a gente ainda não ia ver tudo. Olá, antes de tudo, meu nome é Thaís Weiler, eu sou formada em jornalismo e moda e eu sou game designer, faz nenhum sentido, eu sei. Mas é que quando eu entrei na faculdade, eu juro que não parecia possível viver fazendo jogos, eu juro. Eu até tentei duas coisas muito diferentes, para quem sabe dá para fazer alguma coisa legal, acontece que não dava. E daí eu mudei para São Paulo para fazer o meu mestrado em videogames e cognição humana, na verdade eu estudo como o game design ajuda o jogador a aprender dentro do jogo. E mudando para São Paulo, eu percebi que sim, dá para se viver fazendo jogos. Então, eu sou game designer na Best Cool and Fun Games, que é uma empresa de jogos mobile, eu não sei se vocês já ouviram falar. A gente tem alguns jogos que são, faz o argumento, famosos ainda bem, então fiquem à vontade, a maior parte dos nossos jogos são free. Então, não tem desculpa para não abaixar. Bom, primeiro de tudo, como faço? Algum de vocês já tem experiência desenvolvendo jogos? Vocês podem levantar a mão, por favor? Mais ou menos metade, o resto, já trabalhou com jogos alguma vez? Amadoramente? Ok. Então, antes de tudo, vamos fazer um resumo de como funciona o processo de criamento dentro de uma empresa de jogos. Antes de tudo, a gente tem o gerente do produto, que é o cara que vai fazer tudo funcionar sem saber absolutamente nada. Esse é o cara que simplesmente vai cobrar os prazos, ter uma ideia geral do produto, tentar conseguir investidores, esse tipo de coisa. Ele é uma figura muito importante, porque é ele que tem que dizer quando o projeto está atrasando, se ele está andando dentro do previsto, se vão ter que fazer algumas mudanças drásticas. E é realmente muito importante que esse cara seja muito bom, porque senão, muita merda pode acontecer. Muita mesmo. Logo embaixo dele, a gente tem três principais departamentos, que são os principais departamentos dentro da criação de um jogo. Seria a programação, que é o departamento responsável por fazer o jogo funcionar em si, é o que faz o jogo acontecer. O design, que é o departamento que cria o funcionamento do jogo, que tem a ideia de como o jogo vai funcionar. E a arte, que é basicamente, é tanto a arte visual quanto sonora. Aqui eu coloquei junto o departamento de criação de sons, música, trilha, efeitos sonoros. E também o pessoal da criação artística, de como o conceito dos personagens, do mundo, até a modelagem. A gente vai focar aqui no departamento de design, porque o level design, assim como o game design, acontece nesse departamento. São essas pessoas aqui que definem o que vai acontecer. Então vamos lá. A programação, ela vai cuidar em especial da implementação das mecânicas do jogo. Eles que fazem o jogo, como eu falei, acontecer. No design, a gente vai ter a definição do conceito do jogo, a definição da mecânica, a definição do funcionamento e da história. Como vocês podem ver, o design meio que é o coração do jogo. E a partir dele, sai o que faz todo o resto do jogo funcionar. A programação, a gente pode dizer que seriam os músculos e o cérebro. E a arte vai ser a pele, vamos dizer assim. Simplesmente não existe um jogo sem esses três departamentos. Pode ser que uma pessoa seja responsável pelos três, ou que em duas pessoas, uma seja responsável por dois, o outro por um. Mas é sempre necessário que essas três partes do jogo sejam sempre passadas e desenvolvidas por uma pessoa em específico. Bom. O que importa para o game design? Ou seja, para a pessoa que está responsável pelo game design de um jogo? Ela precisa saber isso, quem em geral tem essa informação é o gerente de produto, ou o producer, como algumas pessoas preferem chamar. O público, a tecnologia que vai ser utilizada. Isso entra tanto a engine que a gente vai utilizar, quanto a plataforma que o jogo vai estar disponível. Se é um jogo para mobile, se é um jogo para web, esse tipo de coisa. Porque cada uma dessas saídas tem as suas particularidades. O tema geral do jogo e os settings. Em geral, o game designer acaba sabendo desse tipo de informações e ele bola o jogo. Às vezes já chega um conceito pronto do jogo. Por exemplo, vamos fazer um clone de Angry Birds. Sempre acontece. Então você já tem a mecânica meio que pronta, o público definido, a tecnologia, porque esse clone de Angry Birds com certeza vai ser mobile. O tema não, o tema você pode inventar. Olha que beleza. Como game designer você pode criar o tema dele. Mas o game designer vai pegar todas essas informações aqui e vai pensar nisso aqui. Que é a mecânica do jogo, ou como vai funcionar os principais sistemas do jogo. Os obstáculos e inimigos que vão permitir que essa mecânica funcione. A história, a locação do jogo. O tempo do jogo. E quando eu digo tempo, eu quero dizer tanto como o tempo vai se passar dentro do jogo. Como também o tempo que ele tem que ser jogado, mais ou menos. Quanto o tempo histórico. São várias particularidades. E o ritmo. O ritmo é uma coisa muitíssimo importante. O ritmo do jogo quer dizer tanto como a dificuldade dele vai passando. como a forma que a história é sendo contada, como ele vai se desenvolvendo. É o clima geral que o jogo passa para o jogador. E é muito importante que um jogo siga um determinado ritmo. Porque senão ele vai ou acabar muito desinteressante. Ou ele vai cansar muito rápido. Ou ele vai ficar tedioso. E o ritmo, ele vem diretamente do público. E ele também é meio derivado da tecnologia. Por exemplo. Vamos pensar que a gente está fazendo um jogo para Facebook. A gente está usando uma tecnologia Flash. Então a gente possivelmente está fazendo um jogo social. Então para um público amplo. Especialmente feminino. 50 anos de idade. Porque essa é a meta de jogos sociais no Facebook. Não é um estereótipo. É uma pesquisa. Isso é ciência. Como que a gente poderia fazer um ritmo de um jogo nesse caso? Quando que a nossa jogadora de 50 anos de idade vai jogar esse jogo? O dia todo. O dia todo. Mas não o tempo todo. Ela sempre vai fazer uma coisa e volta para o jogo. Então tem que ser algo que não requer que ela preste muita atenção. E que também não requer muito tempo para ela voltar para aquela atividade. Por exemplo. Não é uma atividade que ela para para, sei lá, pagar uma conta. E quando ela volta ela precisa parar e pensar como que ela recomeça aquilo. Tem que ser algo que ela bate o olho e já pega. Então tem que ser algo simples. Tem que ser algo... Acaba sendo repetitivo. Porque se é simples e se ela pode pegar muito fácil. Acaba sendo repetitivo. E é bom que também seja bem... Como eu posso dizer? Tem um ritmo razoavelmente lento. Porque se ele muda muito ela não vai conseguir pegar muito fácil. Então o ritmo lento aqui é até desejável. É diferente, por exemplo, vamos pensar que a gente vai fazer um jogo para fãs do Nintendinho. Baseado em Ninja Gaiden. Qual o ritmo que a gente faz nesse jogo? Trenético. Acho que essa é a melhor palavra para definir. Então vamos ver de pertinho cada uma desses elementos mais melhor. Agora, a mecânica seria o gameplay principal do jogo. Como o jogo funciona é basicamente o motor do jogo. A gente tem várias mecânicas clássicas consagradas. Por exemplo, a gente tem a mecânica de Shima, Birema. Que é razoavelmente diferente, por exemplo, de um jogo de plataforma. Ela é parecida. Ela tem controles semelhantes. Mas a mecânica do jogo em si funciona bem diferente. Por quê? Vamos, gente. Vocês já chegaram ao Final Fight? Eu sei. Como o Final Fight é diferente de Mario? É porque o foco está em derrotar os inimigos ao invés de progredir na fase. Justamente. A gente não tem, então, um foco em pulos. A gente tem um foco em bater pra caramba. Isso é uma grande mudança de mecânica. Porque a estratégia do jogador passa a ser bater. E como bater de forma mais eficiente. E não como pular de forma mais eficiente. Ou como pular em cima de gombas da forma mais eficiente. Ou de como conseguir o power-up e sair pulando com ele. O foco é completamente bater. Às vezes vai ter um momento de pulo ou não. Mas o foco é bater. E é isso. Mesmo com um funcionamento do personagem principal tão parecido. A mecânica do mundo é bem diferente. E passa uma sensação diferente pro jogador. Bom, os obstáculos são algo que atrapalha o jogador. Na verdade, tem os obstáculos e os inimigos. Eu gosto de fazer essa diferenciação. Porque eu penso nos obstáculos como algo fixo. Ou algo do cenário. Que vai se mover dentro de uma trajetória fixa. Enquanto que os inimigos geralmente são um personagem. Boa parte dos jogos não tem tanta diferença entre esses dois. Por exemplo, quando a gente pensa nos gombas e Mario. Eles são os personagens. Mas eles sempre tem uma trajetória fixa. Eles sempre estão vindo do ponto A ao ponto B. E eles estão sempre nessa trajetória. Nessa definição, eles poderiam tanto ser como obstáculos inimigos. Exceto pelo fato de eles serem personagens. Mas, pra mim, como redesigner, me ajuda a desenvolver melhor. Pensando eles em forma separada. Os obstáculos, em geral, eles vão ser estáticos. A gente tem os móveis. Se a gente pensar em Mario, é só lembrar dos foguinhos que ficam girando. Ou em Mario Galaxy, tem os foguinhos que ficam girando. E os espinhos que ficam girando. E as plataformas que ficam girando. E várias coisas que ficam girando. E eles, em geral, estão aí pra fazer o jogador pensar um pouco antes de progredir. A maior parte dos obstáculos, eles não são matáveis. Eles estão lá e o jogador tem que aprender a viver com eles. Como as plataformas em Mario Galaxy que vão girando com o ritmo da música. Não importa o que o jogador faça. Elas estão lá e ele vai ter que aprender a lidar com isso. Já os inimigos, em geral, o jogador pode matar. Mesmo que isso signifique-se algo muito penoso e chato. Por exemplo, os Bulls, na maior parte dos jogos de Mario, eles são bem chatinhos e quase... Eu não quero não grater. Bom... É interessante que os inimigos, cada um deles, tem uma mecânica diferente. Pra eles obrigarem o jogador a agir de forma estratégica diferente. Porque se todos os seus inimigos exigirem o mesmo pensamento do jogador, pra que fazer mais de um, se eles são todos iguais? Mario é um exemplo muito legal disso, porque a gente tem os Bondas, que é só pular em cima e ele morrer. A gente tem as Tartalucas, que você tem que pular duas vezes em cima, porque senão fica aquele casco irritante. E se você pula pela segunda vez, ele começa a te atacar, então tome cuidado. A gente tem os Bulls, que não... Você fica de costas e eles te atacam. É muito irritante mesmo. A gente tem a Tartalucas voadoras, que adicionam toda uma nova perspectiva dentro disso. A gente tem aqueles bichinhos com espinhos, que você não pode pular em cima. E isso faz o jogador pensar. E é interessante também como no próprio desenho deles, já fica óbvio pro jogador mais ou menos o que ele pode fazer ou não. Poxa, ele tem espinhos no casco, eu não posso pular em cima. E o jogo nem teve que te falar nada a respeito disso, é um pensamento que você faz de forma direta. A história é algo importante pro game designer. Ele tem que ter isso sempre em mente, a história e o setting principal do jogo. Claro que a maior parte de vocês, eu acredito, que tá dentro daquela corrente de que a história num jogo é tão importante quanto a história no filme pornô. Em geral, isso é verdade, a história não é tão importante dentro do jogo. Mas ela serve pra dar determinado clima pro jogo. Voltando pro Mario, que eu acho que é o mais fácil que todo mundo tenha jogado. Você joga Mario do Nintendinho, Super Mario Bros, e você pensa, não tem história nenhuma aí. A princesa foi raptada e é isso, e dane-se. Não tem nada de narrativo. Mas é aí que vocês se enganam, porque tudo em Mario é um pouquinho de história. Ela não tá escrita de forma verbal, mas ela tá lá. Mario é encanador, gente. Vocês já repararam que ele tá sempre se deslocando por canos? Porque ele é um encanador, ele pode fazer isso. A gente não. Meros mortais, não. Vocês querem se deslocar por canos? Virem encanadores. Vocês vão conseguir. O Mario, ele tá no reino dos cogumelos. Então, quase tudo lembra algo fantasioso, infantil, feliz, que remete a cogumelo, remete a coisas felizes. Mesmo a ideia de a princesa ser raptada, também é algo razoavelmente infantil, onírico. É quase que uma fábula, realmente. E essa ideia de Mario é uma narrativa simples, mas ela tá presente no jogo todo. E ela não precisa estar presente de forma verbal. Você não precisa ficar explicando tudo pro seu jogador, porque ele não é idiota. Ele percebe as coisas. E esse é um erro muito comum em jogos hoje, que eles querem explicar tudo. E é muito, muito irritante. O tempo e o lugar se referem principalmente ao set em geral da história. Mario a gente pode se passar em qualquer tempo, basicamente, da nossa cronologia. Mas a gente pode pensar que tem um tempo específico dentro do reino dos cogumelos, e é mais ou menos sempre esse tempo. Se vocês já jogaram em Ash's Island, vocês vão ver que é razoavelmente diferente os cenários, embora seja num continente razoavelmente perto. É bem diferente os cenários em Ash's Island. Um bom exemplo pra isso é Zelda. Quem é que já jogou Zelda? Ah, muito bom. Qualquer um dos Zeldas. Quem já jogou mais de um Zelda? O mesmo número. Vocês estão de parabéns, meus senhores. Zelda é um exemplo muito interessante, porque, em teoria, ele se passa sempre no mesmo lugar. Irui. Sempre no mesmo continente. Mas todos os Zeldas, menos Zelda 1 e 2, tem uma sensação completamente diferente do local. Por quê? Porque o tempo é diferente. Se vocês acompanham um pouco a história de Zelda, vocês viram que recentemente saiu a cronologia oficial. E, realmente, se você tentar entender olhando a cronologia, você consegue entender mais ou menos as mudanças físicas que aconteceram no continente de Irui. Se você olha Skyward Sword, por exemplo, que foi o último que vocês já jogaram. Tô com o CD aqui. A gente dá um jeito nisso. Vocês conseguem ver que tem muitos elementos que são muito semelhantes de todo o resto da trilogia da série. E muitas coisas que vocês percebem que vão se desenvolver a seguir na série. Vocês já jogaram Twilight Princess? Uma das primeiras coisas que acontecem em Twilight Princess é que você estava com a sua roupinha de lenhador, nada a ver. E daí vem um dos espíritos e te coloca a roupa principal, que é a roupa verde, a roupa tradicional da saga Zega. Da saga Zelda. Desculpa, às vezes eu falo rápido e não pronuncio correto. E o espírito fala, essa é a roupa de um grande herói do nosso passado e você deve usá-lo porque você é a representação desse herói no nosso tempo. E no Skyward Sword, eu vou dar esse spoiler pra vocês porque é um spoiler pequenininho. O Link ganha essa roupa verde e o prefeito da cidade fala, ah, essa é a roupa dos nossos guardas. Use ela mesmo. Dane-se. Porque ele foi o primeiro da linha do tempo. Então, em teoria, ele pode ser o primeiro a pegar essa roupa nada a ver simplesmente porque ele pegou. Enquanto que no Twilight Princess, que vem logo depois do Skyward Sword, essa roupa já tem um significado maior. É aí que o tempo tem um papel importante. Se o seu jogo se passa em um determinado continente ou em um determinado universo, é interessante você colocar um tempo pra ele. Mesmo que não haja grandes deslocamentos de tempo dentro do jogo. Porque às vezes ele fica famoso, você precisa ter uma franquia e você vai precisar desse tipo de coisa. É também importante pensar de que forma o tempo vai passar dentro do jogo e se ele vai passar. Vai ser que nem Ocarina of Time, que muda de dia e de noite, simplesmente pra você não poder entrar na cidade se tá de noite? Ou você realmente vai colocar algumas coisas mais interessantes entre a mudança de dia e de noite, que nem Castlevania II, Silence Quest, que todo mundo odeia, mas é um excelente jogo. Vocês devem jogar um excelente jogo. E essas mudanças de tempo, elas também influenciam muito a ideia do local que vocês estão usando. Em especial, se vocês estão usando um local do nosso universo e da nossa linha do tempo. Vocês já jogaram Red Dead Redemption? Red Dead Redemption se passa em 1913, a maior parte do jogo. O resto se passa em 1920 e pouco. Vocês não precisavam saber exatamente qual o ano, pra vocês terem a sensação, jogando Red Dead Redemption, que é um dia que se passa no Velho Oeste, quando começou a aparecer máquinas movidas a vapor, porque tem um carro e tem uma locomotiva. E você já tem essa sensação, eu não precisava te falar isso, porque o jogo foi muito bem pensado dentro do tempo e do lugar dele. E por último, o ritmo. Como a gente falou, o ritmo se refere principalmente à forma como o jogo passa um clima pro jogador, a forma que ele progride pro jogador, a forma que ele se mostra pro jogador. Então, é importante lembrar da mecânica. A gente não pode fazer um jogo que basicamente tem uma mecânica e no meio, vamos lá, é um jogo de nadinha. No meio do jogo a gente corta e coloca um jogo de carro. Só porque a gente, ah, vamos fazer uma mudança de gameplay. Não. Corta completamente o ritmo do jogo. Não faz o menor sentido. A gente também tem que lembrar do público, que nem eu falei anteriormente. Porque a gente tem que pensar, vai ser um ritmo punitivo? Vai ser mais condicionante? FarmView, como a gente viu, ele é mais condicionante. No caso, o Ninja Gaiden, como a gente discutiu, ele seria um bocadinho mais punitivo. E agora a gente vai usar isso aqui. E eu preciso de uma cobaia. Cadê a cobaia? Ninguém? Só temos cobardes aqui? A história é muito importante nesse jogo, muitíssíssimo importante. Então, preste atenção na cutscene do começo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Podem ver, é muito importante realmente. Ele perdeu a memória. Ele é uma arma biológica secreta e ele tem que forrar todo mundo. Acredita no primeiro robô? Não é? Acredita no primeiro robô, acabou de acordar. Meu nome é contra, então tá bom. O presidente intergaláctico apareceu e falou... Oi, eu sou o presidente intergaláctico. O mundo precisa de você. Vai lá. Quem vai jogar? Eu vou jogar o controle pra cima. Quem tá mais perto? Opa! 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 Aperta a base pra passar. Você vai precisar jogar com ele na lateral. Isso. Aperta a base pra passar. Eu imagino que você já tenha jogado contra o original, ou os clássicos algumas vezes, a ponto de saber que um tiro mata. Você não tem barra de energia, a não ser que você esteja com alguma arma, é morte imediata. Vocês têm alguma coisa a dizer sobre o ritmo desse jogo? O que mais? Extremamente positivo, você leva um golpe, você morreu e não tem nem chance de pensar. Alguém mais? Vocês já ficaram comendo? Um bravo corajoso, vamos lá. Não é só um tiro mata, é um toque mata. Se o Salamander se eu lado, você me interroga. Uma coisa muito importante sobre a história de Ponta é que ele é feito para ser exagerado. Isso faz parte do ritmo dele. Então, como eu não tenho certeza que ele vai conseguir terminar essa fase, e agora eles são só cinco, no final do trabalho você vai enfrentar uma serpente gigante metálica. E o satélite que vocês estão vai se despedaçar e você vai reentrar na atmosfera enquanto luta com essa serpente metálica, enquanto você bate nela. E o importante é que você entra na atmosfera sem camisa, com calça, e na segunda fase você aterrissa na cabeça de um robô, matando ele diretamente. Gente, como vocês não perceberem que aquela maquininha voa andando para? Eu não ia dar essa dica de graça. Muita gente usa, aliás, muita gente fala que só conseguiu zerar o primeiro conto porque eu usava o código Konami, que você ganhava vidas a mais, ganhava tudo. O que é muito chato porque, bom, não é chato porque isso valoriza ainda mais alguns amigos meus que zeraram ser o código Konami. E aí gente, acho que talvez a gente chegue na segunda fase dessa vez, hein? Então a gente percebeu que é extremamente punitivo, ele tem um ritmo frenético, já na primeira fase vindo coisas de todos os lados. Morte imediata. Morte imediata. O que mais a gente pode perceber nesse jogo? Tem muito personagem, tem muito inimigo. Muito inimigo o tempo todo na tela. Eita, não! Desenado, né? Já tá esses bichinhos extremamente lentos, né? Tem que de repente dar um pum e não fica rápido do nada, né? É. Outra coisa. Como? O jogo dos bichos tenã, ao contrário dos bichos tenã que tem mais bateria, eles também tem um pouco de plataforma, mais do que o bichos tenã. E em geral, sim. Tanto que é por isso que em geral eles não são tão conhecidos como bichos tenã, eles acabam sendo bichos tenã em geral. Ah, eu não sei se fizer. Ah, esqueci. Por causa de vocês. Quase. Tão bem. Obrigada, Aline. Agora vamos ver algo um pouquinho diferente. Ah, outra coisa. Vocês também repararam que não tem uma punição direta pra morte? Você morre e já começa onde você tava e dane-se. Mas a única punição maior é quando você perde todas as vidas. Porque daí começa um continuo e você tem que começar do começo da fase. Agora vamos comparar com... Que é um pouquinho diferente, mesmo também sendo um jogo entre aspas hardcore. Quem vai tentar esse? Pelo jeito, estão ficando mais corajosos. Parabéns. Vocês já jogaram esse Mega Man? Não. Vamos lá. Pode. Pode pular. Ah, não. Isso. Uma das coisas bem legais sobre esses joguinhos do mini-jogos do Wii é que eles realmente primam em ser próximos do original. Olha, tem que acabar feito uma caminha das estrelinhas. Passando. Em Paralax. Olha, você disse que eu devo fazer certo. É, tem que começar por essa. A verdade é o ideal começar por essa. Bom, o que a gente arrepela logo de diferença em relação ao Mega Man e Contra? Ele não morreu. Ele não morreu. Ele não morre no primeiro golpe. Menos frenético. Bem menos frenético. A gente tem também uma quantidade bem maior de fases. A gente tem oito fases pra opção. E logo depois tem outras fases liberadas quando você termina com esse jogo. Nossa! Os espinhos matam. Esse é um problema desse Mega Man em relação aos antigos. Ele depende demais que você morra e memorize coisas. Ele não depende tanto no game design bom. O que é irritante. Mas tá bom. A morte é mais punitiva, né? Você volta desde o começo da fase. Muito mais punitiva. Muito mais punitiva a morte. Embora o resto do gameplay não seja tão punitivo. Porque você tem até uma barra de energia, né gente? Vocês estão vendo que ele depende de vários inimigos que você não tinha como saber onde estavam. Isso é um erro de game design. Não é um erro tão forte em Mega Man porque ele tem barra de energia. Como esse. Se fosse em contra ia ser um erro absurdo impossível de se tolerar. Em Mega Man você até fala que eu tenho uma barra de energia. Alguém que já jogou? Não? Não. Então. Então a gente percebeu que o gameplay em si é menos punitivo. Mas a morte é mais punitiva. A gente também tem um ritmo mais lento. Mas isso pode ser porque o jogo é mais comprido. Encontra o ritmo é completamente frenético. Mas são só 5 fases e uma fase de chefe. Então 6 fases ao todo. O que mais? Música é mais cansativa. Música é mais cansativa? Música é mais cansativa. Música é mais cansativo. Música é mais cansativo. Música é bem cansativo. Música é muito cansativo. Música é mais cansativo. Não sei. Eu gosto da música. A música é bem mais lenta também. O que reflete o próprio ritmo do jogo. Que é bem muito pior. Tem a fase da água também né? Eu acabei de pegar a fase do Tor Family lá. É mais rápido. É mais rápido. Mas não chega a ser igual do contra. Quase um Rock. Em 8 segundos. Música. E aí Tá pegando gautinho? Feita por conta, você pode usar as faras de arma em um nível só. Aí não tem ganho coisa safada, porque você tá usando só uma arma, que é a principal plasma, né? Conforme você vai ganhando outras armas... Exato, você vai ganhando outras armas! Opa! Quase né? Não nega a mente, essa paradinha. Tem uma pé em outra, como eu preciso saber que vai acontecer depois. Se não essa paradinha fosse direto... Outra coisa, o Mega Mini depende fortemente na memorização, como vocês estão vendo. Mesmo essa parte da bolha, ele dá tanto que declarar, senão ele não consegue passar. Ele não consegue passar na primeira vez. Depende o tempo todo dele voltar, refazer, repensar. Isso ajuda a dar a ideia do clima mais lento que vocês perceberam. Mas isso é frustrante. Ainda mais quando tem lugares que você não pode evitar a morte. A gente também pode dizer que eu continuo e é igualmente frustrante, porque você volta no começo da fase. E Mega Mini? Não para um jogador comum. Para eles, tanto faz. Agora, fãs de Mega Man importam muito o tempo, o lugar, quando foi feito, quando é na cronologia. Se é, por exemplo, quando passou para o Mega Man X, tem algum fã de Mega Man aqui para comprovar que eu estou falando a verdade? Tem dois. Ainda sem falar que Mega Man X mudou bastante o gameplay. Ainda sem falar que Mega Man X mudou bastante o gameplay. O que é que eu estou falando sobre a diferença entre Mega Man normal e Mega Man X? Oh, Jumping Shoot? Jumping Shoot. É muito interessante. Porque são certas coisas que a gente fica frustrado quando está jogando, mas não percebe exatamente na hora que é uma falha de design, por exemplo. Eles te ajudam a apontar, olha, isso aqui está errado. Bom, então até agora a gente falou de game design. O tema da palestra é level design. Está certo que as duas coisas estão sempre muito juntas e que o level designer vai estar sempre trabalhando com esses conceitos que o game designer definiu. Mas são duas coisas razoavelmente diferentes. Então a gente acabou de definir todos esses conceitos dentro de um jogo. A gente acabou de terminar o game design do jogo, a gente pode dizer assim. E, por fim, vão ser definidos a quantidade de níveis que esse jogo vai ter. Ou se vai ser mundo aberto, como que isso vai ficar dividido. É muito importante ter uma quantidade de níveis definido logo no começo do projeto, para ter uma ideia de quanto o projeto vai durar. É óbvio, escutem isso muito bem. É óbvio que a quantidade de níveis que você define no começo não vai ser a que chega no final. Sempre muda. Sempre. Sempre o nível vai ser cortado. Dificilmente vão adicionar mais, mas pode acontecer de que eles irem adicionar mais. Em geral, níveis são cortados. O que você definiu para aquele nível, você vai ter que passar para os outros. Mas, trabalhem com essa incerteza, mas é sempre bom ter uma ideia geral. Para você poder trabalhar mesmo com o tempo que isso vai demorar na produção. Possivelmente vai variar entre 10% e 20%. Tenha isso em mente. Mas é bom ter um número principal quando começa o projeto. Definindo os níveis, você também define os cenários. Baseado no tempo, lugar e espaço. E como que esses cenários vão estar divididos para cada level. Quais os inimigos e obstáculos vão estar presentes em cada um desses níveis. Quais inimigos e obstáculos vão ser apresentados em cada um dos levels. Ou se eles vão estar presentes em todos. Como é que vai ser isso. E como vai funcionar a evolução da habilidade do jogador em relação a isso. Então, tendo essas informações que o game designer acabou de te passar. O level designer tem como obrigação ensinar o jogador como jogar o jogo. Permitir que o jogador pratique esses conhecimentos que ele aprendeu do jogo. Antes de realmente ser cobrado de uma forma mais punitiva como um chefe ou algo do gênero. Mas sempre moderar isso de uma forma desafiante. Com uma dificuldade que mantém o jogador interessado. E o máximo que possível fazer o jogo intuitivo e utilizar o mínimo de texto possível. Bom, então... Como o level designer? Sabendo o número de fases que você tem. Sabendo o ritmo geral que o jogo vai ter. Você precisa definir quais vão ser as fases em que essas mecânicas vão ser apresentadas. Como isso vai acontecer mais ou menos. Já criar mais ou menos uma divisão. Fazer a distribuição de bosses ou dos maiores desafios que esse jogo vai ter. E planejar quais partes da história serão contadas em cada level. Bom, isso é só um exemplinho básico. Vamos supor que seja um jogo após-apocalíptico. Que as cidades foram abandonadas e estão sendo tomadas pela floresta. E você acabou de acordar no hospital. Para ser o mais clichê possível. Você não lembra de nada disso. Você só tem que sair da cidade e chegar no campo. Então vamos lá. Esse é o minigame para browser. A gente vai ter cinco fases. Na primeira fase a gente vai fazer o tutorial da movimentação básica. Ou seja, direita e esquerda por lá. Como é um jogo de plataforma. É um gênero padrão. Potencialmente você não vai ter que falar para o jogador. Use a seta para se movimentar. É um bocado óbvio já. E vamos supor que o seu jogador, por favor, seja experiente suficiente para saber isso. E por algum motivo o produtor achou que seria legal colocar o mini boss aí na primeira fase. Só para dar um teaser e que o jogador vai fugir dele. Então é isso que a gente vai ter na primeira fase. A gente não vai apresentar já de logo de cara as mecânicas de atirar ou de defesa física. E nenhuma mecânica complexa de puzzle. Só isso. Simples. O local vai ser a cidade porque você acabou de acordar no hospital. E como a gente pode contar a história por meio do level design sem ter que contar, ter que usar muito texto pensando nesse set? Pensando nos cenários, por exemplo. Como a gente pode fazer isso? Você começa do lado da cama do hospital. Começa no quarto do hospital. Você não precisa falar mais nada. O cara acordou no hospital. E está vazio e está meio abandonado. Perfeito. E daí, como é que a gente vai progredindo esse level? Na cidade do hospital. Na cidade do hospital. E como é que vai estar a cidade? Na cidade do hospital. Não importa o que aconteceu. Ela vai estar vazia, destruída. Perfeito. E logo que ele passa desse intro, que seria como um tutorial, embora a gente quase não tenha usado o texto, a gente conseguiu mostrar tudo só com as imagens. Ele vai pra segunda fase, que é quando a gente vai ensinar pra ele os ataques. Aí a gente também pode introduzir os primeiros inimigos. E o local vai ser a cidade, mas com uma parte bem mais abandonada, já com mato aparecendo, esse tipo de coisa. Vamos supor que ele ficou em coma por três meses, o suficiente pra crescer muitas árvores na periferia de São Paulo. A gente está com o ritmo bem lento aqui, né? Estamos indo com bastante calma pro jogador aprender a um jogo de browser. Nosso público, aparentemente, então, são jovens senhoras. Mentira, não tanto. São pessoas que não têm tanta frequência em jogar jogos, mas que sabem o suficiente pra saber o que é uma plataforma. Na terceira fase, olha só, uma ideia é apresentar os combos, colocar inimigos com mais XP, pra daí ficar óbvio que ele pode usar os combos, sem você precisar de muito texto. Se você já colocasse esses inimigos com mais XP na parte 2, poderia ser um overdose de informação pra ele, já que a gente está fazendo esse jogo com o ritmo mais lento. Ele já teria que aprender a atacar e já teria que aprender a atacar com os inimigos mais fortes. Então, fazer essa divisão talvez seja interessante. Talvez até você possa colocar um desses inimigos mais fortes no final da segunda fase, mas um ou outro só pra dar a ideia geral. Na fase 3, como a gente já aprendeu essa mecânica mais profunda de batalha do jogo, a gente pode já colocar o mini-boss. Dessa vez, o mini-boss que apareceu na primeira fase, mas agora ele não tem mais como fugir, ele tem que enfrentar. E agora o local é uma floresta com poucos andamentos de cidade, quase como se já tivesse completamente dominado pela floresta. Vocês estão percebendo que a gente está conseguindo contar essa história aqui, basicamente sem nenhum input verbal pro jogador? O que é ótimo e deixa o jogo muito mais imersivo, muito mais interessante, porque o jogador tem que se esforçar pra entender. E é um esforço dele, ele se sente muito mais realizado por ele entender o jogo sozinho do que se você chega e fala Olha, idiota, você está no meio de um apocalipse zumbi. Na quarta fase, a gente colocou alguns puzzles junto com os inimigos. Se eu só colocasse os puzzles na quarta fase, pode ser que ela caia um bocado no ritmo, porque você já colocou inimigos com HP alto na fase 3. Talvez seja até interessante colocar alguns puzzles já na fase 2 ou 3 e simplesmente tornar eles mais complicados na 4, pra não perder o ritmo. Mas sempre manter os inimigos, você não pode tirar algo que você já deu pro jogador. Então se você já colocou a emoção na fase 2 e 3, tenha muito cuidado na hora de tirar isso. É muito complicado fazer isso sem fazer o jogo ficar besta. Ele vai perder o ritmo, o jogador está lá com a adrenalina subindo, 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 de repente. Puzzle de circulos, que nem o que é seu filme. Isso é a mudança de gameplay. A mudança de gameplay, às vezes você pode até manter, por exemplo, uma música com ritmo emocionante, que estava na fase 3 pra fase 4, pra tentar manter a emoção durante os puzzles. Mas, é difícil. Exato. Ele escuta uma coisa, ele escuta algo legal, mas o que está acontecendo na tela é ele tentando encaixar blocos. Não faz sentido. Harmonia é uma coisa muito importante num jogo. E, por último, no 5 a gente vai colocar muitos puzzles com muitos inimigos com um HP alto. A gente vai colocar o último chefe. É muito interessante isso, porque os jogos são muito parecidos com o que vocês aprenderam de narrativa na escola. E eu sei que muitos odeiam isso. Muitos odeiam o que vocês aprenderam na escola. Eu não culpo por isso, porque realmente foi muito traumático. Mas, quando você está chegando perto do clímax, ou seja, do ponto final e mais importante, é sempre bom que a maior quantidade possível de coisas que você poder colocar pra se desenvolver junto com o final, melhor. Porque vai criando expectativa, vai aumentando a expectativa. Claro, não façam um último chefe ridículo. Não façam que nem o Fable 2. Por favor. Não façam aquilo. Pra quem não jogou o Fable 2, você passa o tempo todo aquela narrativa aumentando e o clima aumentando. E ele pegou sua irmã e ele matou sua família, aliás, matou sua família. Tá todo mundo. Ele tá acabando com o mundo. Você consegue entrar no castelo do cara. Você acaba com os guardas. Você chega super empolgado. Você chega e ele tá dentro da sala, querendo invocar o cara. No meu caso, eu usei uma espingarda, porque eu usava armas ranged, mas você podia ser um mago ou usar ataques físicos. E eu dei dois tiros e ele morreu. E eu não tô brincando. Foi exatamente dois tiros. Primeiro tiro ele cambaleou, no segundo tiro ele caiu no buraco e morreu. E esse foi o final de Fable 2. Eu até entendo essa opção de design, porque o principal designer de Fable é o Peter Malinei. Ele adora colocar decisões de cunho moral. Então, depois que você mata ele, você tinha uma decisão de cunho moral muito importante. E talvez ele queria dar mais ênfase a essa decisão do que a luta em si. Mas ainda assim foi muito bruxante. Não façam isso. É feio. Então, tentem sempre ir aumentando a expectativa do jogador, ir aumentando a tensão, ir aumentando o kit. Se possível, colocar alguns mistérios, algumas coisas estranhas acontecendo na primeira, a quarta fase, ou até no começo da quinta fase, que vão ser reveladas junto com o último boss, ou algo do gênero. No nosso caso, a gente colocou o lugar como uma floresta, próximo a um rio, ou seja, completamente longe da cidade de São Paulo, porque se é um rio com floresta, não pode ser esse lugar. E é isso. Esse é o nosso jogo de browser com cinco fases de ritmo razoavelmente lento para crianças em fases escolares. Uma coisa muito importante para se fazer quando você está fazendo um level design é um protótipo. Só que o que é importante num protótipo? Bom, ele é rápido, ele é barato e ele te dá uma impressão geral de uma fase. Esse é um exemplo de um protótipo que eu usei para fazer o level design de uma missão de um jogo chamado Onik. Onik é um jogo de plataforma inspirado em Ninja Gaiden, Prager Video, todos esses jogos. clássicos, plataformas difíceis, complicados, punitivos e que fazem você querer morder o controle. E essa é a missão cinco. Cada missão tem três fases. Então, em teoria, essa é a décima terceira fase. Então não havia nada aqui que pudesse ser fácil. Tinha que ser pancada em cima de pancada o tempo todo, quase que nem contra. Apesar de que a gente dá uma barra de vida para o cara. Então é mais fácil. Então eu fiz simplesmente um esboço, que aqui a gente está chamando de protótipo, porque é um protótipo do design da fase e não da mecânica do jogo, que a gente já conhece muito bem. Cada um desses símbolos indicam os personagens. Essas cabelinhas são cabelas que aparecem da parede e começam a atirar no cara. Essas baratinhas voadoras são os ciborgues voadores que também atiram no cara. Isso aqui são soldados que simplesmente atiram. E isso aqui são ninjas que jogam shurikens gigantes e te matam. As barrinhas azuis são lugares que ele segura com as mãos e vai andando com as mãos, enquanto que as laranjas são onde ele pisa. E isso aqui seria a representação de fogo. Bom, eu imaginei que talvez ele pudesse se soltar da barra, então eu coloquei uma segunda barra embaixo para ele ter uma segunda chance de se segurar e subir de volta. E uma das coisas que eu utilizei aqui, que foi razoavelmente interessante do meu ponto de vista, foi usar as esteiras, que já haviam sido usadas em fases anteriores, simplesmente como um elemento do cenário. Elas não tinham nenhuma função de gameplay. Eu adicionei junto com canhões, que são inimigos que exigem determinada estratégia do jogador. Eles atiram e quando eles atiram o jogador tem que estar abaixado e ele tem que atacar no momento em que o canhão não está carregando para atirar. Demora uns dois segundos, mais ou menos. Colocando uma esteira, no momento que ele abaixa, ele começa a ser colocado para longe do canhão. Então ele tem que correr de volta e tentar pegar o canhão antes que ele ative. Isso torna a mecânica um pouquinho mais complexa, porque ele já conhecia a esteira, já conhecia o canhão, mas os dois juntos ele tem que pensar de uma forma completamente diferente. Bom, essa foi a forma que eu planejei o Nick, e depois a gente vai implementar isso. Mas antes, uma coisa que é muito importante para um protótipo e que vocês têm que ter em mente, é que o destino final de todo o protótipo é o lixo. Ele só está lá para você simplesmente pensar, ah, ok, eu começo aqui, atiro nesses dois. Ainda mais se você já tem uma experiência com o gameplay do jogo, você consegue se imaginar jogando nesse cenário, você consegue simular como seria esse gameplay e se essa fase seria interessante. Então ele só está aí realmente para você montar a fase logo em seguida, ele é um esboço da fase, e depois você jogar no lixo. Não adianta querer criar um apego para o protótipo, fazer algo bonito, fazer algo para pôr no seu portfólio. Não, ele não serve para isso. Ele está lá só para teste. Não criem apego, não gastem dinheiro, não gastem tempo. O público de vocês é mais mais grosso que isso. E outra coisa, o que está no protótipo é um protótipo, é um esboço. Ele pode funcionar, ele pode não funcionar. Lembrando dessa parte aqui, e a gente mantou exatamente essa parte aqui. Acontece que o Nicky foi feito numa engine chamada Multimedia Fusion, que não é uma engine para jogos. Então muita coisa teve que ser adaptada para ela funcionar como um jogo, ainda mais um jogo de plataforma. E como muita coisa teve que ser adaptada, uma das pequenas probleminhas dessa engine é que cada bloco desse é um bloco sólido. Geralmente quando você joga um jogo de plataforma e você pula aqui de baixo para de cima, o que acontece? São os passos, não atravessa. Você atravessa e a única coisa é a visão dos seus pés com o solo. E o Nicky não é assim. Cada coisa é um bloco. Então quando você ia pular para isso aqui, você tinha que pular exatamente bem da pontinha daqui para conseguir pular para cá, porque senão você batia aqui e caia para baixo. E isso é muitíssimo irritante, porque isso precisa de muita atenção do jogador, ele precisa ter muita precisão para fazer isso. E não é o foco do jogo. O foco do jogo não é dar desafio de locomoção para o jogador. O desafio do jogador é bater em todo mundo. Não se locomover nesse jogo. Então a gente tirou essa parte e fez assim, de forma que ele dificilmente ia bater em cima de alguma coisa. Foi só uma leve mudança, mas é uma mudança que foi necessária. E é uma coisa que acontece quando você está fazendo o protótipo e você vai passar para a engine. Mas tendo esses problemas, não é melhor montar direto na engine? Então, vocês podem estar se perguntando isso. Por que você não montou então direto na engine em vez de fazer os boções? Simples. Porque se você vai montando as coisas direto na engine, você perde a noção do todo. Você começa a se focar naquela parte e você já esquece tudo o que você quer fazer para o resto e você fica parado em uma parte e você não consegue mais produzir. É extremamente frustrante quando você, por exemplo, se eu tivesse montado essa parte. E daí eu ia testar e falar, nossa, não está funcionando. Eu ia voltar, eu ia corrigir. E quando eu terminasse de corrigir isso aqui, eu ia esquecer completamente todo o resto das coisas que eu tinha feito para cá. e daí eu ia olhar para a multimídia e falar, hum, legal, eu vou dormir. E no outro dia eu ia perder completamente a noção do que eu estava fazendo e ia perder a noção do todo e ia perder tudo. Então, é sempre bom fazer um prototipinho que é um esboço do que você pretende fazer. Ok, donk. Vamos pensar então... Fica aqui, amiga. Vamos pensar então nas partes importantes de levels dentro de um jogo. A gente sempre vai precisar de um tutorial. E o que é importante no tutorial? Kiss? Não, não é beijo. Keep it simple, stupid. O tutorial, ele sempre tem que ser o mais simples possível. Seu jogador, ele está lá se prestando a jogar seu jogo. Ele está perdendo o tempo dele para jogar seu jogo. Se você colocar um monte de informação para ele logo de cara, a não ser que seja contra, ele não vai querer jogar. É muita informação, é muita coisa para ele prestar atenção. E isso me leva ao segundo tópico. Cheat. Que é uma expressão do pessoal de economia que não importa aqui o que é para que eles usam, para a gente é just in time, que é apresentar para o seu jogador apenas o que ele precisa naquele momento. Por isso que a gente dividiu as mecânicas em cada uma das fases. Se você apresentar muitas mecânicas de uma vez para o jogador, ele vai ter muitos sistemas complexos para não ter na cabeça o tempo todo. E isso pode atrapalhar a experiência dele, porque ele vai ter sempre que estar lembrando de muita coisa ao mesmo tempo. Agora, se você apresenta para ele a locomoção, primeiro, toma aí, aprende a pular. E logo em seguida, cobrar que ele pule e que ele exercite isso, até o ponto que fique natural, para daí apresentar outra mecânica, aí você está fazendo seu trabalho de uma forma maravilhosa. É isso que o seu jogador quer. Ele quer aprender, usar, quando se torna natural, ele já está pronta para a próxima história. Então, como fazer isso? Bom, esse é o primeiro level de Unicame. Asil. Como que a gente apresenta para o jogador as coisas? Esse é o primeiro level de Unicame, como ele está agora. Só um parênteses, o primeiro level de Unicame não foi eu que fiz, mas é um excelente exemplo de design, então é por isso que eu estou mostrando para vocês. Bom, primeiro de tudo, é um jogo de plataforma tradicional, focado para jogadores que jogaram jogos de plataforma do NES, que estão acostumados com alguma coisa, como a locomoção. Ele já pegou que as setas funcionam muito bem, ele tem um pequeno tempo para testar as setas funcionando. Claro que não precisa ser a fase inteira em linha reta para ele testar como as setas funcionam. Gente, é um jogo, não é uma condição divina. Esse espacinho aqui é o suficiente para ele se tocar, de que as setas é o que vão fazer ele se locomover, de preferência nenhum inimigo logo no começo, para dar tempo dele se acostumar com isso. O primeiro inimigo só aparece aqui, ou seja, uma tela. É um jogo difícil. Lá em seguida, ele já é apresentado para o sistema de itens, de power-ups que o jogo tem. Ele vai perceber que não é só relar com o objeto, ele vai ter que bater. E o legal é que essa é uma área segura, porque o inimigo que está aqui atira aqui e não acerta ele. Ele vai pegar o power-up, ele vai pegar o inimigo, e para poder passar adiante, ele já vai ter que perceber como funciona o pulo. O pulo não é para cima, o pulo é uma das teclas. Então, logo aqui ele já aprende a locomoção, o pulo, e como bater enquanto pulo. Perfeito. Vamos prosseguir. Ele continua andando, e aqui ele já é apresentado o principal inimigo do jogo, que é esse soldadinho que atira. Ele não tem nome, ele é o soldadinho que atira. São ótimos os nomes que a gente usa para o design do jogo. Esse é o soldadinho que atira, aquele droide que sai voando a gente chama de baratinha. Daí tem... Desculpa, ele é a abelhinha. A baratinha é o que fica fazendo o movimento no chão. São ótimos nomes. Logo aqui ele já verifica de forma mais... Como eu posso dizer? Mais exigente o pulo, porque como vocês podem ver aqui o pulo era simplesmente um ciclo escurrinho, aqui também. Aqui não, ele já tem que saber fazer o pulo alto, completo, e perceber que a altura do pulo varia conforme o tempo que ele passa quando ele é apertado na tecla. Logo aqui a gente já... A partir dessa parte a gente já começa a forçar um pouco mais de inimigos, como vocês podem ver aqui na primeira parte da fase a gente só tinha dois. Aqui a gente já coloca três e os três que se movem, diferente desse aqui que ele é um inimigo fixo, ele simplesmente podia passar por. Aqui não, ele vai ter que bater em cada um desses caras. Até aqui, a necessidade de aprender o pulo era simplesmente para dominar o pulo, como vocês podem ver, não teria uma punição em errar o pulo, você aprendeu a usar o pulo. A partir daqui não. A partir daqui a coisa fica séria porque se ele cair no fogo ele começa a perder vida imediatamente. Exatamente por isso que o fogo só aparece depois da metade da fase. E junto com o fogo a gente já começa a fazer exigências de pulos corretos. Ao mesmo tempo que a gente já começa a fazer exigências de pulos corretos e ataques corretos enquanto pula, porque senão você vai cair no fogo e você vai morrer a mil. Logo em seguida a gente também já começa a cobrar o sistema da barra. Como eu expliquei para vocês, a barra é um lugar que ele segura e ele vai atirando. Mas, como vocês podem ver, essa barra tem plataformas embaixo. Para caso ele erre, ele tenha um lugar seguro para cair, claro. Se ele não cair no lugar seguro certo, ele também vai ter uma punição. Como eu disse, esse jogo é um jogo de ritmo pesado, ritmo frenético. Por isso que a gente acabou ensinando várias coisas ao mesmo tempo e dando pouco espaço para ele treinar. Mas, dando ainda sim um espaço para ele treinar. Porque faz parte do ritmo do jogo. Se esse fosse um jogo, por exemplo, para colocar na página da UOL. Para aparecer na página principal da UOL. Ou seja, para jogadores iniciantes. Com certeza, esse fogo só ia aparecer na terceira fase. Esses inimigos iam estar a partir daqui só. E é por isso que é muito importante você ter em mente o ritmo e o seu público. Esse público é um público que compõe esse tipo de coisa. Não são todos os públicos que são assim. Como eu falei ali, é sempre bom dar um espaço para o jogador treinar o que ele acabou de aprender. Mesmo que ele tenha aprendido sozinho. É interessante você colocar empecilhos para ele aprender como eles funcionam. E a primeira vez que você está colocando esses empecilhos sempre dá uma forma de retorno para o jogador em um lugar seguro. que nem o Niken a gente viu que nos pulos a gente, a princípio, eram sempre lugares seguros. Sempre para ele poder treinar os pulos e depois a gente começa a cobrar o pulo realmente como algo que precisa ser preciso. Essa é a forma ideal de você ensinar uma mecânica para o seu jogador. Ele está aprendendo a atirar, primeiro ele vai atirar nos inimigos mais fáceis que não representam grande risco para ele. Logo em seguida a gente pode colocar caveiras buspindo fogo. mas tem que ser algo gradual e sempre dependendo do ritmo do jogo. Logo que ele aprendeu a dominar determinadas mecânicas e você não quer apresentar todas as mecânicas para todos os inimigos e obstáculos que você criou de uma vez, o que é legal. E é sempre legal guardar algumas coisas novas para as últimas fases. Você pode começar a combinar desafios diferentes para que eles tenham uma forma de resolução nova. como foi no caso do canhão junto com a esteira. Cria uma mecânica nova de coisas que você já tem. O que é muito bom porque você não tem que fazer novos sprites e novos desenhos e novas coisas. E por último é muito importante pensar no desafio do jogo. Quando a gente fala em ritmo a gente está pensando em oferecer o desafio em um determinado ritmo e oferecer a história em um determinado ritmo. Nós jogamos jogos por causa do desafio para aprender a jogar o jogo e para ser desafiado a ele. Então se o jogo for muito fácil não vai funcionar. Alguém já jogou Kirby Epic R? Já jogou? Ninguém. Tem um motivo para vocês não terem jogado. Porque é uma merda. É um jogo lindo e como toda boa fã de Kirby eu tive que jogar. Mas ao jogar no segundo mundo do jogo o meu único desafio era tentar morrer. porque é absolutamente impossível ser desafiado por aquele jogo. Nada te matava. A maior oposição que você tinha era perder miçangas. Literalmente porque os meus pontos são miçangas nesse jogo. E por mais que o jogo fosse bonito e eu gosto muito do Kirby eu não passei do segundo mundo porque era impossível morrer e não tinha nenhum desafio e eu... eu aposto que todo mundo aqui já passou por uma situação parecida mesmo que não com Kirby Epic R. Por exemplo eu aposto que todos vocês jogaram o jogo da velha quando eram pequenos. Sim, né? E gostavam do jogo da velha quando eram pequenos e quando pegaram qual era da velha o jogo começou a perder a graça. É mais ou menos a mesma coisa com videogame. Se o jogo tiver um ritmo muito lento e você está tentando focar um público que tem um pouco mais de habilidade não vai funcionar. Da mesma forma se você começa o jogo de uma forma muito lenta e o ritmo vai acelerando de forma exponencial até o final de uma forma que o jogador que começou não consegue acompanhar você está fazendo dois erros aí você está focando o público errado e oferecendo o produto errado o jogador que começar a jogar e se interessar pelo começo lento quando ele chegar no final ele não vai conseguir mais acompanhar e o jogador que você estava focando inicialmente que deveria ser esse final que é o ritmo mais pesado ele começa a jogar seu jogo e ele fala que merda isso é muito chato e ele não vai chegar na parte que é interessante para ele então você acabou de não agradar os dois públicos e ficou sem nenhum dinheiro uma forma muito usada de se criar sempre desafios para manter o interesse são os chefes bosses, mini bosses chefes, subchefes isso funciona muito bem para jogos não abstratos a maior parte das pessoas é a favor de chefes hoje em dia existe uma corrente de não colocar chefes em jogos existe a corrente isso não funciona vamos sempre para chefes em jogos o que eu digo é depende do jogo depende do que vocês estão fazendo depende do público e depende do que vocês querem fazer com aquele jogo por exemplo o Charol Colossus é um jogo só de chefes e funcionou naquele jogo não sei se funcionaria em outro jogo mas depende do jogo que você está fazendo depende da ideia que você quer passar quando eu digo chefe ele também pode ser um desafio maior dentro de um por exemplo jogo de puzzle Kirby Avalanche alguém viu o Kirby Avalanche? como eu disse eu adoro jogos do Kirby Kirby Avalanche é tipo um Tetris mas que você junta coisas pela cor tem um jogo exatamente igual no Facebook mas com outro nome com alguma coisa de ilha e tem um mochiminho é uma cópia descarada da mecânica mas é bem pior do que o original e ainda assim tem muitos usuários Kirby Avalanche é um jogo muito interessante porque ele tem 100 fases e ele sempre tem um boss mais ou menos a cada 15 ou 10 fases e os bosses são dentro da própria mecânica do jogo o que é muito muito interessante e uma coisa muito importante em jogos make, don't show essa frase tatua em ela tatua no braço tatua na testa essa frase ela vem do cinema porque logo que o cinema começou como mídia um dos bordões era show don't tell porque no cinema quando eles começaram eles tentavam fazer teatro ou livros no cinema e caramba você tem imagem você não precisa de um cara com tanta história você pode mostrar por isso que era show mostra não conte a gente tem o mesmo problema nos jogos hoje nos jogos você não precisa mostrar você pode fazer o jogador fazer então por que você vai mostrar mostre só se é realmente muito necessário que o jogador seja passivo naquele momento se não faça sempre ele aprender fazendo ou entender fazendo é por isso que eu digo para vocês usem o menos possível de informação verbal enquanto o seu jogador está lendo ou ouvindo ele está passivo dentro de um jogo e um jogo é para ser uma experiência interativa ele devia estar jogando e não lendo ou fazendo qualquer outra coisa que é um tipo de entretenimento passivo uma coisa um exemplo clássico de show don't tell alguém já jogou super metroid já virou minha turma favorita todos vocês tem essa parte em super metroid que é simplesmente demais você começa o jogo em super metroid com basicamente todas as habilidades básicas da personagem principal que é a Samus você tem o pulo você se move e no jogo você vai ganhando upgrades que você consegue fazer outras coisas como pular mais alto correr super rápido que quebra blocos etc só que tem uma habilidade que você já começa o jogo com e você não tem a menor ideia se você está jogando o jogo pela primeira vez e nunca jogou nenhum metroid que é o wall jump se você der o pulo da forma que ela dá a cambalhota e no ponto exato que você está relando na parede você apertar para o outro lado e apertar o botão de pulo ela pula na outra direção o que é incrível você começa o jogo com isso mas você não faz a menor ideia porque o jogo não te conta mas é porque realmente não era importante no começo não era tão importante você ter o wall jump para você conseguir progredir no jogo agora tem uma parte no jogo que você cai num buraco sem fundo até aqui que realmente é impossível você chegar ao topo depois de pegar a expansão que está ali dentro de outra forma sem usar o wall jump e muita gente que está jogando o jogo pela primeira vez não sabe o que é o wall jump e não sabe como fazer isso então esse aqui está preso e aí que aparecem esses maravilhosos três bichinhos aqui eles começam a fazer exatamente o mesmo movimento que você faz quando você está fazendo o wall jump eles começam a fazer e se você não acompanha eles caem e ficam em volta de você de novo fazendo um barulhinho tipo olha pra gente olha aqui fazendo o movimento e é muito engraçado que eles ficam o tempo todo te seguindo se você não vai atrás eles vão ficar lá embaixo e voltando lá embaixo te mostrando até que você para e pensa caramba acho que eles estão falando comigo eles querem me dizer algo e depois de algum tempo observando o que eles estão fazendo você acaba descobrindo mesmo sem querer como você faz esse movimento do wall jump e conforme você vai subindo porque agora você aprendeu eles vão subindo atrás de você até chegar no topo quando você chega no topo eles ficam lá em cima também e começam a comemorar esse jogo incrível vocês iriam jogar esse é um exemplo clássico de formas que os designers encontraram pra te contar coisas dentro do jogo sem precisar usar texto não só o jogo fica muito mais interessante muito mais imersivo como também o jogador começa a se sentir ele se sente muito mais orgulhoso de ter descoberto isso sozinho sem aparecer na tela aperte B mais direção contrária quando pulando tem uma certa mágica em desmendar isso claro que dependendo da dica que você dá se ela não for muito clara isso pode frustrar muitos jogadores que não conseguem entender por isso é sempre bom fazer muito beta testing com pessoas que nunca viram o jogo mas sempre que possível incluem bichinhos verdes parecidos sim outro exemplo interessante é em Mega Man X esse vídeo que eu falei do Ego Raptor ele fala exatamente o mesmo exemplo e é por isso que eu trouxe ele aqui que Mega Man X ele tem uma jogabilidade bem diferente do Mega Man clássico claro você pula e se mexe e atira da mesma forma mas ele tem um movimento muito importante chamado dash que mudou completamente a forma que você interage com o mundo do jogo e ele tem isso que é o wall jump são duas coisas completamente novas que não tinham no Mega Man clássico se tinha um dash mas não funcionava da mesma forma e você não conseguia ir em rampas inclinadas enfim tem um momento no jogo que você cai nesse buraco e o jogo não te explica que você pode subir na parede ele não precisa explicar porque ele coloca justamente essa abelha aqui bem no fundo com uma espacinha com a parede então quando você está que nem um bloco procurando o que você pode fazer onde é que está a escada porque deve ter uma escada todo Mega Man tem uma escada você vai acabar caindo nesse buraquinho e vai perceber que ele escorrega na parede e você vai pensar não ele escorrega na parede isso significa que ele deve subir na parede também e daí você vai testar e você vai perceber que ele sobe na parede e você percebeu isso sozinho parabéns você deve ser o melhor jogador de Mega Man de designer cansado e isso cria um apego emocional para o jogador em relação ao jogo bom basicamente o que eu tinha para dizer para vocês a respeito de level design é isso mas eu tenho uma última dica muitíssimo importante nunca coloque seu jogador numa situação que ele não pode sair isso é uma máxima imprimam isso e espalhem por todas as partes da casa coloca na geladeira no lugar que você olha quando você acorda o que isso quer dizer dando indefensável como aqueles espinhos de Mega Man que você não tinha a menor ideia onde eles estavam e você morreu várias vezes neles isso foi razoavelmente frustrante isso é uma coisa que esse Mega Man faz muito os Mega Man realmente clássicos até o 8 eles não dependiam tanto disso eles tinham algumas vezes mas não sempre que possível não coloque não coloque esse tipo de coisa a não ser que por exemplo o seu jogador tenha uma barra de vida e isso vai tirar um pouco da vida não é algo que vai imediatamente matá-lo no caso de Mega Man espinhos vai matá-lo tinha também muitos casos nesse Mega Man eu acho que você também repara hoje você acabou de aparecer numa tela aparece inimigo do nada e você não tem nada o que fazer a respeito isso é até perdoável porque ele tem uma barra de vida isso não é uma morte imediata mas não é legal também você fica muito bravo e você não fica bravo pela sua falta de habilidade você fica bravo porque você não decorou isso era só decorar se fosse pra decorar você tava montando quebra-cabeça que é o mesmo tipo de mecânica e é pra decorar aí pronto agora se você tá jogando algo interativo que depende das suas habilidades você não quer decorar você simplesmente quer ser bom enfim outra forma que isso pode acontecer é explorar áreas que ele ainda não possui a habilidade em Super Metroid é um exemplo muito bom porque é um jogo imenso com várias áreas que você só consegue entrar depois que você tem determinada habilidade e nunca em nenhum momento aconteceu de eu entrar num lugar que por exemplo eu precisava utilizar os Space Boots pra conseguir pular mais alto e eu não tinha e eu fiquei presa e eu tive que reiniciar e deu merda não nunca aconteceu isso é um jogo excelente por causa disso mas sim há jogos de exploração que pessoas cometem esses erros tomem muito cuidado com isso é muito feio quando acontece e pior ainda não coloquem um save point em áreas que pode acontecer isso não mesmo nunca se for errar pelo menos não erra tanto sempre tem uma forma dele escapar com a habilidade menor que ele tem por exemplo se o foco é chegar aqui ele está é um buraco ele quer chegar aqui é um buraco ele ainda não tem o pulo duplo ele não consegue chegar aqui pelo menos coloca alguma saída aqui embaixo pra que ele possa sair pro outro lado ou pra algo que não tenha nada a ver do foco pra que não aconteça esse tipo de situação e nunca coloquem desafios superiores da capacidade dele no momento seja deve ter jogado o Demonsoulos nossa que risadinhas nervosas Demonsoulos é um exemplo interessante porque muita gente chega no primeiro boss e morre várias vezes e não quer me jogar porque você não consegue matar o primeiro boss algum jogador até antes do primeiro boss morrer de milhões de vezes agora eu conheço uma pessoa que sem querer encontrou um boss de um level muito maior do que ele deveria na hora e ele saiu correndo e o boss tropeçou na escada e por um bug ele morreu e essa pessoa ganhou muito XP e ela fez isso mais três vezes porque já que está lá mesmo e o Demonsoulos se tornou muito fácil e ele estava jogando o Demonsoulos porque era difícil mas como aconteceu isso ficou muito fácil e ele falou não é porque o jogo realmente era muito fácil mas porque ele conseguiu usar um bug é muito importante prestar atenção nisso o level design é a forma que o jogo se expressa para o usuário mesmo que você tenha um game design excelente uma turma de arte impecável e que a programação esteja livre de bugs o que é impossível mas vamos supor que seja possível livre de bugs se o level design não tiver tudo aquilo você pode não ter todo o sucesso que você gostaria de ter ou que você merecia ter por causa disso o level design é a principal forma que o jogador interage com o seu jogo um level design ruim significa o ódio externo dos seus jogadores e eu vou provar isso com esse vídeo eu não sei se vocês já viram mas se vocês não viram vocês vão ver agora vocês merecem isso eu não sei se vocês já viram Eu não sei se que isso, mas não é isso. Mas o que aconteceu? O que foi isso? Os japoneses... Os japoneses... Os japoneses... Eles são de verdade. Isso é verdade. O que é isso? 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 Vamos lá, showe a mushroom. Nooo! Nooo! It's the game, so stupid, now! It's the game you're supposed to be dumb. And you always die as one of those... Come on. Come on, buddy. Come on, cat Mario. Let it go on any game that has to do with Mario. So, so then, just look at this game. See if I can get this mushroom. Ah! Oh my God! This game sucks balls! Oh damn! Skatehouse, I don't understand the scam What's going... Oh, watch out Please No, I'm trying to get my nut Screw Mushroom I'm not going out, I'm getting out of this place Oh I got you Mother asshole Oh, Star dice Oh, Star dice I don't want that I don't want that What the hell? What the hell? Mythical Shit falling? What is this? Indiana Jones? Indiana Jones or something? So many traps and shit Oh my God Why does my health What the hell? What the hell? What the hell? What the hell? Careful bro Careful cat Mario What the hell? Oh no Oh no Title I'm trying to get one I'm not going to go I'm not going to go I'm just going to go I'm going to go What the hell? Stupid ass Stupid ass What do I have to do? I can't see A many times Oh no That's how I play Why? Bom, você viu que ele foi feito para ser frustrante, então ele realmente atingiu o objetivo. Eu não sei se você quer chegar no final, mas ele só faz mais merda. Nesse vídeo ele só chega no final da primeira fase e desiste. Daí tem o vídeo da segunda fase, que é incrível. Menos 16. Eu sou um clã, não sei se você quer. Eu sou um clã, não sei se você quer. Eu sou um clã, não sei se você quer. Ele é tão frustrante que ele vai juntar as coisas negativas. Um dos outros clã, meus pôs vão te matar. Eu sou um clã, não sei se você quer. Eu sou um clã, não sei se você quer. O que é aquilo? O que é isso? Isso realmente fica no meio do jogo. Meu, isso que é a ideia de meninês. Eu estou me diz assim. Não sei se você quer. Eu sou um clã. Bom, Lindos. Basicamente é isso. Muito obrigada a todos vocês. É isso.